Comadre, pela primeira vez eu sofri um bule aqui na Islândia, mulher do céu, eu tô assim, ó, me coçando! Oi, sorry. Sorry. Comadre, eu fiz uma besteirinha, você tava olhando aí, né, comadre? Você tava me assistindo aí, eu fiz uma besteira, pois é. Ai, comadre, segue o vídeo. Você pediu, não pediu? Para aí, comadre, aguenta aí que eu tenho que virar a direita aqui, deixa eu ver que tá certo, né? Tá. Menina, você pediu, não pediu? Então, Soninha, você não tem amigos, você vive sozinha, comadre? Eu tenho amigos, mas a gente... Pra eu virar a direita de novo. Comadre, eu tenho amigos, sim. Só que nem todos aceitam aparecer aqui na internet, né, comadre? Pois é, mas esse amigo é um caso especial. Ele aceita aparecer, ele gosta de aparecer, ele quer aparecer, ó. E daí eu tô indo aqui na mansão dele, comadre. Ai, peguei a rua errada. Ai, comadre, deixa eu ver o que eu faço aqui, deixa eu entrar aqui. Sabia que eu tinha pegado a rua errada, é porque eu tô nervosa. Quase fiz a moça bater em mim, tadinha. Ai, ela ficou muito assustada. Ai, ela já esqueceu já, mas eu não, é a outra rua de cima. Porque eu tô nervosa, tô nervosa, tô nervosa, tô nervosa, porque eu sei que você... Ai, vai gostar, comadre. Pois é, agora a gente vai virar a direita de novo, pra pegar a rua certa. Ok, agora eu vi que é a Grandes Moury. Aqui, a casa dele, agora eu já conheço. Agora eu já conheço. Oi, meu nome é Óscar. Eu sou amigo de Joana. Hablo um poquito Espanhol. Eu sou muito feliz de estar aqui, neste vídeo de novo, de conhecer Joana. É quase dois ou três anos, desde que nós nos conhecemos. E eu estou muito feliz de voltar a este canal. E aí, eu estou muito feliz de ver vocês. E aí, eu estou muito feliz de ver vocês. E nós decidimos de vir pra minha casa, pra gente gravar aqui em casa, um bate-papo gostoso pra você. Segue. No meu país, todos têm medo de Deus. Ou Deus pode fazer algo terrível para a pessoa. Comadre, agora nós vamos entrar na parte polêmica do vídeo. Que eu preciso te olhar no seu olho, assim, falar pra você que é o seguinte. Eu, desde criança, sempre fui envolvida com igreja. Quando eu era criança, bem lá no interior do Espírito Santo, lá em Cedro Lounge, no interior do Espírito Santo, eu participava das peças, na igreja católica, enfim, eu que organizava tudo. Eu sempre fui influente na igreja. Com 16 anos, 15 pra 16, 17, é, isso aí, ó, eu me batizei nos mormons. Mas, desde criança, até antes da minha vida pra Islândia, o Deus que eu tinha conhecido no Brasil, era um Deus muito assim, ó. Ferro e fogo, mulher. Era um Deus muito complicado. E daí, sabe o que aconteceu? Na minha vida, da Islândia, eu conheci um Deus mais flexível. É, um Deus que, ele vai me abraçar quando eu errar e vai fazer com que eu pense, com que eu repense nos meus erros e aprenda viver de uma forma melhor. Sem achar que, ai, ai, isso vai pro inferno, eu vou queimar no mar, amor. compliquei a sua cabeça, né? Vê esse bate-papo com o meu amigo aqui. Vê e você tenta entender. Se não entender, escreve nos comentários, que depois eu volto. Mas lembra, tudo que eu tô falando, eu tô falando de mim, da minha experiência. Assista o bate-papo com ele. em Islândia, as pessoas estão mais relaxadas com Deus. não, não, não. Sim, então, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas não afiram de Deus, porque Deus, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, que ajudam você, que amam você. você pode fazer erros, e Deus te aborre, e eu te aborre. Então, eu sei, em alguns países, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, que, se você fizer alguma coisa, alguma coisa, você irá direto ao inferno, ou algo assim. Mas, eu acho que aqui, as pessoas, as pessoas, são mais relaxadas, e, você sabe. Isso é o que eu aprendo, em Islândia. Em Islândia, é o país que me ensina, sobre Deus. É tão estranho. Comadre, o seguinte, agora são 5 horas da tarde, e o meu marido, falou assim, ó, é agora, ou nunca. Porque, se a gente ficar esperando, toda segunda-feira, para voltar para a academia, a gente vai conseguir. Porque, é, comadre, eu não estou conseguindo, acordar 5 da manhã, não está dando, não está rolando, mulher, não tem como. Daí, a gente vai agora, voltar para a nossa aula de spinning, fazer a aula agora, 5 e meia. Eu sei, que vai ser complicado, que eu tenho que voltar para casa, preparar o jantar, porque eu estava a tarde toda, ocupada com a visita do meu amigo, e além de preparar o jantar, eu vou ter que editar esse vídeo, e traduzir o vídeo para você. Daí, vem a coisa assim, menina, eu sei que você vai falar, Joana, o seu inglês, está para lá do que inglês, está terrível. Mulher, mas deixa eu explicar uma coisa, quando eu vejo esse povo, é, é, minha mente entra o islandês na cabeça, e daí, eu tenho que tentar traduzir durante o vídeo, para você, em português, ai, que descomendado, mas eu estou falando de mim, comadre, e quando eu tenho que falar inglês, pensando em português, e pensando em islandês, tudo junto, dá uma enroladação na cabeça, por isso que o meu inglês, sai em inglês, certo? então, releva aí, mas eu vou tentar, deixar bem explicadinho, para que você possa entender, o nosso bate-papo, segue aí, comadre, eu aprendi aqui, que Deus me ame, em um grande jeito, Não vou para a terra, não vou para a terra, não vou para a terra, se eu fizer algum erro. Você vai para a terra, meu erro é para eu aprender a viver. Você vai aprender a ser uma pessoa melhor depois. Sim. Então, é como, para guiar você, guiar você. Sim. Então, não é como um juiz que diz, para a terra com você. Sim, sim, é isso que eu realmente aprendi na Ícelanda. Eu sempre olhei para o escândalo e digo, uau, são as coisas grandes que eu aprendi aqui. Sim, sim. Obrigado. Vem aqui. Não sei se você está goando, eu sei. Vou tentar. Vem para os 50. Vem para os 50 e a gente conversa, né? Ah, a gente conversa. Ai, já tomei um negocinho que me deixa animado. A gente usa um sapato especial para fazer aula de spinning. Já te mostrei meu sapato? Já, né? Olha como que é. Está vendo aí o negocinho? A gente engata. Está frio lá fora. E aqui, ó, aproveita o meu negocinho para me deixar toda assim, ó, soft. Eu chego na academia assim, ó, virada, doce, uma voadora na porta, entra nas pontinhas dos pés e troca. Ui, abriu. Acelera, Joaninha. Não é isso, um mandrinho. Vamos comigo para a academia? Vovinho. Ai, Joana. Ai, vamos para a academia, sim, senhora, comadre. Estou feliz. Segundo, cinco e meia da noite. Eu vou estar treinando. E esse é o horário que eu treino. Eu treino às cinco e meia da manhã. Ui, fechou. Eu estou toda fechadinha hoje. Todos os sinais que eu estou encontrando estão fechados. Ai, será que... Fica quieta, melhor. Segue o vídeo. Comadre do céu. Pela primeira vez na vida eu sofri um búlio na Islândia. A minha amiga falou, vamos tomar banho? Eu disse, não, não vou tomar banho, não. Eu estou indo pra casa. E ela, ué, não é você que fala por aí que islandês não toma banho? Acabou de ficar toda suada, não vai pra casa, vai pra casa toda suada assim, vai dormir desse jeito? Eu falei, não, eu disse que eu estou indo pra casa porque eu tenho que editar vídeo, então eu não falei pra lá. Eu expliquei. Fazer o jantar pro boy agora. Sim, comadre. Eu vou tomar banho sim, porque nós outras da casa somos limpinhas, né, comadre. Eu fiquei assim, muito bulida. Quer dizer, quando alguém faz búlio com a gente, como que é mesmo? Ai, não sei. Mas eu sei que a gente tem vídeo todos os dias daqui. Volta cá amanhã porque eu estou indo pra casa assim, ó. Toda bulida. Eu sofri boli na academia. Como que é a palavra mesmo? Não sei. Inha de lenta, Johnny. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma passão, com uma passão tão forte. Ai, 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 ai.